Oie, estamos de volta aqui na sua Onda Oeste chegando com o nosso Onda Esporte na área. Onda Oeste. A partir de agora você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Pio. Bora, 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 pessoal. É, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte, claro, no oferecimento aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. E está chegando a Copa aí, rapaz. É, e tem uma promoção sensacional na Cogil, que a Cogil preparou para você que é ouvinte da Onda Oeste, cliente lá da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Portanto, meu amigo, ó, dá uma passadinha lá, converse com a equipe Cogil Materiais para Construção, os vendedores lá, né, e mostre que você é bom de construção e também de seleção. Estou ao vivo aqui diretamente do nosso estúdio multiplataforma com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Eu, Gabriel Emerson, Roselia Morim e... Marisol, olha que timaço, hein? Muito boa tarde pra todos, boa tarde, Gabs, boa tarde, Roselia Amorim, boa tarde pra vocês aí do outro lado, pessoal. Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Que beleza, e eu quero mandar um abraço desde imediato aí pro nosso querido Sheik. Alô, Sheik, no Campo do Atlético, em Piuí, sempre acompanha a nossa programação aqui, gosta muito da Onda Oeste, um abraço pra você, queridão, e vamos lá, vamos começar a parada muito bem falando aqui da nossa região dos times mineiros. É isso aí, vamos falar então do Atlético Mineiro que tá se preparando pro jogão de sábado. Sábado tem jogo, hein, Roselia É isso aí, Gabriel. O Atlético continua sua preparação para enfrentar o Havaí no próximo sábado às 16 horas e 30 minutos na Arena Ressacada, em Florianópolis. O estreante técnico da equipe catarinense, Lisca Doido, conhece bem o Galo e seus jogadores. Passou 16 meses no América e enfrentou o Alvinegro diversas vezes. Em entrevista, Lisca ainda disse ter conhecimento do elenco do time mineiro e já ter trabalhado com diversos jogadores. Abre aspas, conheço bem o Atlético e sei das possibilidades. Fecha aspas. Pelo lado atleticano, Cuca deve se preocupar. Depois do Havaí, o Galo pega o líder Palmeiras. Mas para a partida de sábado, o treinador tem seis jogadores pendurados com dois amarelos que se tomarem o terceiro, ficam de fora do jogo contra o verdão. São eles o goleiro Everson, o lateral direito Mariano, os meias Rubens e Nacho Fernandes e os atacantes Hulk e Keno. Quatro jogadores tiveram lesões mais simples e estão em fase final de recuperação. São eles Hulk, Zaracho, Allan Kardec e Otávio. Por outro lado, três jogadores só voltam ao time no ano que vem. Igor Rabelo, Pedrinho e Guilherme Arana. Para a lateral esquerda, Cuca pode escolher entre Dodô ou Rubens para substituir Arana. O objetivo que sobrou para o Atlético é se classificar de forma direta para Libertadores. Para chegar ao G4, o Galo precisa ainda de ter 70% de aproveitamento nas últimas 12 partidas do brasileiro. São 25 pontos para chegar nos 65. O aproveitamento atual é de 51%. Olha, jogo vai ser pegado, viu? É, eu acho que ele deveria poupar aí, pelo menos, deixar só no primeiro tempo aí, alguns desses pendurados aí, para não correr o risco de ficarem sem todos eles, né, no jogo contra o Palmeiras. É verdade. E o Lysca doido... Oi, pode falar. Já que precisa de tanto aproveitamento aí, né? Então, eu acho que ele deveria poupar aí alguns desses. É verdade. E o Lysca doido falou que conhece muito bem o Galo, né? Então, com certeza, ele já está estudando aí quais são as possibilidades, onde que o ataque é mais forte, onde tem falha na defesa, né, Gabs? É isso aí. E eu queria aqui, ó, eu estava pesquisando, queria saber a respeito do... Por que esse apelido de Lysca doido, né? Pelo amor de Deus, hein, pessoal? Aí tem aqui uma explicação que é o seguinte, o apelido veio do Juventude, que adaptou o grito de papo doido para Lysca doido, entendeu? Olha só. É isso aí. É como se fosse um apelido carinhoso da torcida. Isso, é aquele apelido carinhoso, como se diz o Gustavo Lima, né? Então, é isso aí. Então, o Lysca doido veio disso daí, viu, pessoal? Pra vocês que não estão entendendo nada desse apelido aí. É isso mesmo. Show de bola. É mais um jogão que vem aí. Então, o Galo, é, buscando aí, né, se manter no campeonato e vencer esse jogo. Então, ó, 16h34 e meia da tarde na arena ressacada em Floripa. Eita, será que dá pra dar uma fugidinha ali depois do jogo pra curtir lá em Floripa? Ah, uma praia, né? Sempre rola. Se ganhar, né? Se perder, não rola, né, Roseli? É, e o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, falou em entrevista sobre a situação do clube em 2022 e o objetivo da vaga na Libertadores. Segundo ele, abre aspas, é o trabalho que todos fazemos lá dentro. O presidente, eu, o Cuca, unir todas as forças possíveis para que transformemos esse objetivo, que pode parecer pequeno, longe do que a gente imaginava, para que seja a vida do galo até o final do ano, fecha aspas. Sobre a possibilidade de ficar de fora da competição continental em 2023, Rodrigo falou, abre aspas, o impacto seria grande, a gente não pensa nessa hipótese, viu? Fecha aspas. Mesmo na fase ruim, o Atlético se manteve entre os dez melhores clubes do mundo da Federação Internacional de Estatística e História do Futebol. O ranking leva em conta os jogos de competições nacionais e internacionais dos últimos 365 dias. Em 2021, o Palmeiras foi o número um e o Atlético o número dois. Na última apuração divulgada do último mês, o Palmeiras continua em primeiro, em segundo o Flamengo, em terceiro está o Liverpool da Inglaterra, em quarto o Chelsea, também da Inglaterra, em quinto está o Real Madrid, em sexto vem o brasileiro Atlético Paranaense, em sétimo o Manchester City, em oitavo está o Galo, em nono lugar o Rangers da Escócia e fechando o top dez está o Ajax da Holanda. Então o Galo, poxa, deu uma baixada grande aí, né? Pois é, ele tá falando aí, ó, que o impacto de ficar fora da competição seria grande, né? Então o Atlético tem que mudar agora, é agora, é já, é no próximo jogo já, porque senão, meu filho, você pode começar a causar, a ver aí como é que você vem. A partir do próximo, né? Em todos os jogos aí, vai ter que ter um aproveitamento aí. É, porque 70% é muita coisa, né? É, é muita coisa, mas vamos lá, né? É isso, eu acho melhor lutar pra ficar entre os dez aí, do, entre os, é, os classificados pelo Libertadores do que lutar pra não cair, né? Com certeza, com toda certeza. Acho que a torcida tem que ver isso com bons olhos ali, ao invés de, lógico, tem que cobrar aí e tudo mais, mas não cobrar assim, né? Falar, poxa, o galo tá muito mal, tá, 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 tá com as pernas meia, meia bambas ali, mas não tá entre os rebaixados aí, ou rumo ao rebaixamento, né? Então. É, nem ficou três anos na Série B, né? É, não vamos partir por esse lado aí não, porque senão vai azedar o leite aí, viu, Mari? Nós estamos subindo pra Série A, e falando em Série A, vamos lá, ó. Falando em Série B. É isso, o destaque agora é pro Cruzeirão. Eita, Cruzeiro cabuloso. Cruzeiro, meu amigo, eu vou falar pra você, ó, cem por cento de aproveitamento, viu? E rumo aí, ó, a Série A do campeonato, ah, dos campeonatos, né, Roseli Amorim? É, o Cruzeiro também se prepara para jogar no próximo sábado, será contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela trigésima rodada da Série B, às oito horas, vinte horas e trinta minutos, oito da noite, oito e meia da noite. O atacante Bruno Rodrigues sofreu uma pancada no joelho no treino de terça-feira e precisou de atendimento médico, mas já está bem, treinou normalmente ontem e deve ser titular sábado. O volante William Oliveira é um desfalque certo por suspensão, depois de tomar o terceiro cartão amarelo. Já o departamento médico tem apenas Vaguinho e João Paulo, que estão em fase final de tratamento e podem ser relacionados para o jogo contra o CRB. Para a partida da trigésima primeira rodada contra o Vasco no Mineirão, na próxima quarta-feira, dia vinte e um, às vinte e uma horas e trinta minutos, a Raposa já iniciou a venda de ingressos. Por enquanto, a venda é apenas para os sócios torcedores e já foram comercializadas dez mil entradas. A partir das quatro horas da tarde, de sexta-feira, o site oficial do Clube Mineiro disponibilizará os ingressos para o torcedor no geral por valores entre cinquenta e duzentos e cinquenta reais. A partida contra o Vasco pode ser a confirmação matemática do Cruzeiro na Série A, mas para isso, além de vencer, o time Celeste tem que torcer para o time carioca perder a próxima partida contra o Náutico. Ai, ai, ai. Torcer para ganhar e torcer para ganhar e para perder também, né? É. É verdade, sempre assim, né? É o famoso perde-ganha. É isso mesmo. E vamos lembrar aí aos torcedores, né, que os daqui a pouquinho os ingressos já vão estar à venda, então corram lá para evitar aquele negócio de tentar forçar a entrada e dar problema para o time, né, para o clube, porque isso aí não é legal. E nada de ficar também empolgado, né, na hora do jogo e ficar invadindo o campo, viu, gente? É isso aí, Mari. Não pode. Lugar de ter torcedor é na arquibancada. Lá dentro deixa, quem sabe, jogar. É isso aí. Acesse aí, ó, cruzeiro.com.br, é o site do Cabuloso. Pode acessar lá que daqui a pouquinho os ingressos já vão estar à venda aí, portanto, os valores entre cinquenta e duzentos e cinquenta reais para você garantir aí o seu espaço dentro do estádio e torcer aí para o nosso time, né, arrebentar em mais um jogaço de bola. A partir de amanhã, sexta-feira, às quatro da tarde. E é isso aí, então, ó, acessa o site aí e não deixe passar nenhum instante depois que liberarem os ingressos aí, né? É isso mesmo, quando for três e cinquenta e nove você já loga, porque geralmente quando você vai comprar por site tem uma fila de espera, que você não pode sair da página, que senão você perde tudo, viu, pessoal? Ó, dica de quem compra muito ingresso pela internet. É isso aí, então, ó, compre o seu ingresso antecipadamente e já garanta o seu espaço aí para torcer para o Celeste, o time cabuloso das nossas menininhas gerais, Rosaria Mourinho. É, e o processo de recuperação judicial do Cruzeiro continua andando na justiça. O clube apresentou ontem o plano de pagamentos para os credores. No total, são R$ 530 milhões de reais, divididos por classes. Primeiro, os trabalhistas, depois os credores que têm bens do Cruzeiro, como garantia. Na classe três, são os chamados credores comuns, onde o clube tentará um desconto de 75% do valor devido. Os pagamentos começariam a ser feitos dois anos depois da homologação da recuperação judicial e seriam quitados na totalidade em dez anos com parcelas anuais. Por último, a classe quatro seriam as micro e pequenas empresas, que a Raposo oferece o pagamento sem desconto. O próximo passo é o Cruzeiro publicar um edital, onde os credores se manifestem sobre o plano de quitação. Em caso de discordâncias, o documento pode ser alterado. É grana, hein, cara? É grana. Nossa senhora, 500? É grana e dez anos de dívida. Meio milhão. E dez anos de dívida, tem isso também. É isso aí. Só que por trás ali também tem um fenômeno, né? É, o cara tem um contrato vitalício com a Nike, né? Simplesmente isso. Ele já ganhou uns 15 cruzeiros na vida, com esse contrato, certeza. É isso aí. São 530 milhões. Mais de meio milhão, então. Muito mais. Ainda bem que tá tudo organizado ali, né, cara? É bom quando tá organizado, porque se não deixar petecar tudo, depois não consegue puxar ali as pontas soltas, né, Mari? É verdade. Eles estão com um plano aí de pagamento, né, que se conseguirem 75% de desconto da dívida, também vai ficar, ó, mamão com açúcar. É isso aí. A gente continua falando do Cruzeiro, né, Roseli? É, o artilheiro do Cruzeiro, o Edu, respondeu sobre uma polêmica, viu, Mari? Ai, ai, ai. Na folga dos jogadores do clube, nesse último fim de semana, o atacante teria sido fotografado em uma festa fumando. Nas redes sociais, o atleta foi criticado e ainda acusaram o outro atacante da raposa, o Jajá, de estar junto com o Edu, que postou uma explicação. Segundo ele, a foto é uma montagem. Na publicação, o jogador diz, abre aspas, primeiro, não é o Jajá comigo. Segundo, estava na minha folga. Terceiro, a fumaça parece uma nuvem. Quarto, proibido ouvir pagode e tomar água agora. Quinto, não devo satisfação da minha vida a usuários de redes sociais. Porém, achei melhor esclarecer os fatos. Fecha aspas. Concordo com ele nos quinto. Entendeu? Não, na verdade, sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó, tudo bem que o Edu é jogador e tal. Não estou também fazendo apologia a cigarro, hein? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é, hoje em dia, eles têm muito essa mania de jogador ser o exemplo, ser não sei o que se você pegar os melhores jogadores que existiram na face da terra, todos eles faziam alguma coisa. O Garrincha, por exemplo, apagava o cigarro e entrava em campo. Ele fumava na beira do campo. Sim, eu até vi a foto, parece fumaça daquele cigarro eletrônico, sabe? Que é muita fumaça, assim, nem ela, ó. Então, parece uma cigarro. Ah, é aquele cigarro eletrônico. O único problema é porque agora está proibido no Brasil, né? É. E assim, poxa, o cara também não é bobo, né? Ele sabe o que está fazendo, sabe que pode prejudicá-lo. Gente, o próprio fenômeno falava que várias e várias e várias vezes que ele estava com uma lata na mão de refrigerante, lá dentro tinha bebida alcoólica. Agora, que vida é essa também? O cara não pode escutar um pagode, não pode sair no dia da folga, não pode fazer nada e os, os, como é que chama, os árbitros de rede social estão lá, ó, né? Só ligado pra... Não, e é só crítica. É só crítica. Então, assim, de novo, não estou fazendo apologia a nada. Eu só estou dizendo que o povo é chato. Eu vou ficar com o exemplo do Romário, que falou assim, ô professor. Ô professor, se eu quero ir pro carnaval no Rio de Janeiro, aí o cara falou, ah, se você fizer dois gols aí no primeiro tempo, você pode ir pro Rio de Janeiro, pode pegar seu jato lá e ir. Meteu quatro, então eu vou pra galera. Meteu três e falou assim, aí no segundo tempo ele já tirou a roupa ali de futebol, né? A roupa de futebol lá, o seu meião, o uniforme, tirou tudo. Aí o professor falou assim, ô Romário, que isso? Ele falou, tchau, obrigado, estou indo. É, como diz o Gabriel mesmo, combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Não sai caro. Pô, você falou dois, eu marquei três. Eu marquei três. Fui pra galera. Vou pro Rio de Janeiro, passar o carnaval, jogar um futebol aí na praia e eu fico com a com a Xuxa, senta lá, Cláudia. Bye bye, salão. Bora falar então aqui do Flamengo e do São Paulo, Rosane Amorim. É, vamos sim. A partida entre Flamengo e São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil ontem foi tranquila para o time carioca. Com a ótima vantagem de 3 a 1 conquistada no primeiro encontro, o Flamengo controlou bem o jogo. No começo, São Paulo pressionou bem com a marcação alta, mas o rubro negro soube diminuir o ritmo para não passar sustos. A partida da metade do primeiro tempo, a pressão do tricolor diminui e o Mengão pode fazer, pode aí fazer valer sua qualidade técnica para dominar o jogo. Aos 35 minutos, em jogada construída de Davi Luiz, para Pedro escorar para Everton Ribeiro, tocar para a Rascaeta e o uruguaio fazer o único gol do jogo. No segundo tempo, São Paulo diminuiu bastante o ritmo e o Flamengo ainda tentou mais alguns ataques. No final, vitória tranquila para o time carioca confirmar a vaga na final da Copa do Brasil. É isso mesmo, eu assisti esse jogo ontem, inclusive estava falando com o Gabriel durante o jogo no WhatsApp, né Gabs? Foi. Foi um jogão, viu? Mas eu vou te falar, o São Paulo, ele pressionou muito no começo do primeiro tempo. E nós erramos nossos palpitos. Eu acho que o Gabriel acertou, você não tinha falado 1x0? Eu falei 2x0, eu falei 3x1. Nossa, passei longe demais. Então foi um jogaço, muito, muita, muita qualidade de jogo. Teve gol anulado do Flamengo também, porque estava impedido, se eu não me engano, dois, dois lances aconteceram isso. Mas o Pedro, gente, aquele Arrascaeta junto e o Gabigol, é difícil segurar aqueles três, viu? É muito difícil, é muito complicado. Eles estão numa fase muito boa e com muita confiança, então isso ajuda demais. É, isso ajuda muito a confiança deles. E eu acho que cresce também a confiança em um no outro, sabe? Então vai virando uma coisa ali. Eu sei que se eu vou jogar, ele vai completar. Então eu acho que fica muito difícil você desmantelar isso neste momento, entendeu? Porque eles estão muito bem mesmo, os três juntos. É isso aí. É, o Flamengo foi lá e fez um gol e aí, meu amigo, fechou a casinha, já era. Não, e eles ainda atacaram muito, né? Assim, o Flamengo não foi aqueles que falaram, ah, vou fazer um gol e vamos fechar tudo e parou o jogo. Não, teve bola enfiada, os caras correram muito mesmo, né, Gabs? Teve muito volume de jogo, o jogo todo, trancados, mas teve. As pessoas, os torcedores criticam muito o Davi Luiz, mas eu vou falar, aquele passe que ele dá ali da intermediária para o ataque ali, cara, aqueles passos por cima, aquelas chapadas de bola, que pega, sensacional, cara, é uma visão de jogo espetacular, né? Grande Davi Luiz. Foi um jogão ontem, viu? Parabéns para o São Paulo e parabéns para o Flamengo também, porque o São Paulo foi lá, correu atrás, entendeu? Chegou com uma desvantagem enorme que a gente já sabe, ainda mais em cima de um time que tem feito uma campanha tão boa como o Flamengo fez, mas eles não abriram mão, foram lá, tentaram mesmo, correram muito, fizeram o que puderam, mas no segundo tempo eu acho que eles cansaram, né? É verdade. Diminuíram aí o ritmo, né? Diminuíram o ritmo e aí, meu bem, aí o Flamengo foi só alegria. É, isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho aqui do Corinthians e Fluminense que está na semifinal, né, que vai decidir, decidirá o adversário aí do Flamengo no final da Copa do Brasil. É papo para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, no oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento que está com a promoção fantástica aí para a Copa, viu pessoal? Onda Oeste! Oiê, de volta, de volta na sua Onda Oeste com o nosso Onda Esporte no oferecimento, Cogiu, materiais para construção. Onda Oeste! Bora, 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 Olá pessoal, por aqui, diretamente do nosso estúdio multiplataforma, o nosso estúdio prêmio em Piuí, para mais de 200 municípios em toda a região e para o Brasil e o mundo, através aí das nossas plataformas. Hoje, em destaque aqui, várias modalidades do esporte, futebol e muito mais para você e vamos destacar agora Corinthians e Fluminense, Roseli. É isso aí, aqui é Corinthians, amando. Pode ser a Marissão também, bora. A outra semifinal que decidirá o adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil é hoje entre Corinthians e Fluminense. A primeira partida entre os dois no Maracanã foi 2 a 2, portanto, quem vencer fica com a vaga hoje na Neoquímica Arena, às 20 horas. O Timão tem dois desfalques no departamento médico, Júnior Moraes e Maicon, enquanto o tricolor carioca tem André suspenso e Luan Freitas, Matheus, Ferraz e Davi Duarte machucados. A partida será transmitida para todo o Brasil pela Esporte TV e será apitada por Anderson Daronco. É, nada de muita conversinha aí com o Eduardo. Ai, 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 hein? Eu não gosto muito de papo não, né? E o homem é bom, viu? Ele é espetacular, ele é forte. Ele é o Popeye. É isso aí, jogaço de bola hoje, ó, terminou o último jogo, 2 a 2. Isso. Não tem aquela lei, né, da casa ali, que quem faz leva um pra casa, não tem, não tem vantagem, não, é 2 a 2. Então, meu amigo, ó, ganhou por 1 a 0, ganhou, empatou em 0 a 0, pênalti. É isso mesmo, e dentro, e nesse confronto vai sair quem vai enfrentar o Flamengo, né? É, eu não sei se é bom ou se é ruim. Pois é, eu também não tô sabendo. Eu acho que o Corinthians vai, que vai para os pênaltis e Corinthians vai levar essa aí. Eu também acho que o Cássio vai defender pelo menos uns dois, viu? Ele é gigante. Ai, eu tô torcendo pra nem chegar nessa fase dos pênaltis, gente. É bom, Mari. Não, é bom quando você não torce pro time, eu também adoro ver pênaltis de outros times, mas quando é o nosso, eu quase infarto. Eu fecho o olho, eu não sei se eu abro o olho, se eu não abro, se eu escuto, se eu vejo, se eu infarto, se eu acordo de novo, eu não sei o que acontece comigo. É isso aí, vamos fazer de ponto a ponto aqui, Mari? Vamos. Vamos falar da Champions League, a segunda rodada da fase de grupos da Champions, teve duas viradas e de dois, né, dos candidatos ao título aí, como destaque. É isso mesmo, o jogo entre Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa começou com um susto para os franceses. Depois de duas bolas, de duas boas chances perdidas por Mbappé, o time israelense saiu na frente com um gol de xerri e depois da bobeada na saída de bola do time parisiense, Gabs. É isso aí, mas a felicidade dos donos da casa não durou muito não, viu, Mari? Aos 36, Messi enfiou a bola para Mbappé, que driblou, né, para a linha de fundo e cruzou de volta para o argentino empatar a partida, tirar o empate aí, como se diz do placar, né? Aliás, empatar, que estava 1 a 0, né, então ficou 1 a 1. É isso mesmo, já no segundo tempo, aos 23 minutos, mais um passe genial de Messi para Mbappé, bater cruzado e virar 2 a 1, Gabs. É isso aí, o último foi de Neymar, o meninão aí, ó, no finalzinho, aos 42 minutos da segunda etapa, depois de um belo lançamento de Verratti, para fechar aí, né, a casinha 3 a 1. É isso mesmo, a outra virada foi do City, em cima do Borussia Dortmund, um jogo mais desanimado no primeiro tempo, mas que mudou para o segundo. É isso aí, aos 10 minutos, na cobrança de escanteio, a bola sobrou com o Reus aí, que chutou e desviou na cabeça de Belaghan, né, o Belaghan aí, ó, o Belaghan, tem várias pessoas que falam de formas diferentes, né, mas aí o Belaghan, para o time alemão, olha, e sai na frente, Mari, e é isso aí, e dando continuidade? É isso mesmo, aos 35 da etapa final, De Bruyne, toca para Stones, empatar com um chutaço de fora da área. Aí a virada do time de Guardiola, veio com outro golaço aí, de cancelo, de trivela, hein, Mari? É difícil pegar um chute assim, certeiro, viu? Vixe Maria. Fez um lindo cruzamento aí, para a área onde Haaland, né, ou aquele cometa Haaland, né, como se diz, o loirinho mesmo, aquele grandão, fazendo valer aí, a lei do ex, de voadora para o gol aí, dois a um para o Manchester City, que jogaço, cara, sensacional. Jogaço, viu? É como você falou, no primeiro tempo ali, foi aquele jogo meio morno, mas no segundo tempo, veio com carta total aí, para fazer aquela virada da partida, viu? Pois é, e que lindo, né? Messi, Mbappé e Neymar. Agora, eu achei engraçado. O Neymar deixou o dele registrado, né? O Neymar deixou o dele. Eu achei engraçado, Mari, o lance do Neymar ali, ele foi lá e fez o gol, e depois ele faz aquela comemoração das orelhinhas ali e tudo mais. E aí, ele foi lá, fez o gol, fez a comemoração, e daí, a pouco, o árbitro vai e arranca um cartão, tira um cartão amarelo do bolso, toma um cartão para você. Ele falou, professor, meu querido, mas como é isso? Eu só fiz a comemoração que eu faço em todos os gols aí, todas as vezes que eu faço o gol, eu faço esse tipo de comemoração. Aí, não voltou atrás, não, viu? Não quis nem saber. Não quis nem saber. Fez a orelhinha, Neymar, toma o seu cartão. Pois é, que coisa, não. A gente tem que ver também se no país onde eles estavam jogando aí, se tem alguma coisa com isso, né? Porque, às vezes, pode ser ofensivo em algum lugar, né? Ou também, às vezes, estão achando que tá zoando com a torcida adversária, né? Então, segundo o árbitro, ele ele tava fazendo, né? Parece que a brincadeira, parece que tava virado pro lado da torcida adversária, então... Ah, entendi. Mas a comemoração de gol aí já é uma coisa, né? Bem, bem preocupante aí. Os árbitros, eles não, não é qualquer comemoração que pode ser feita, não é isso? É, antigamente eles tiravam muito a camisa, né? Iam pra torcida e aí pararam, falando, ó, não pode mais, quem tirar a camisa agora foi ter cartão amarelo. Aí eles começaram, aí eles começaram a colocar uma camisa por baixo com as frases, né? É. É isso mesmo. Mas a comemoração, gente, pra quem é jogador, a gente entende também que tem algumas que são pra, pra, pra provocar mesmo a torcida. Mas quem é jogador tá com aquele sangue quente, você acaba de fazer um gol, não dá pra você simplesmente falar, legal, fiz um gol. É. Não tem como. No jogo do PSG, eu continuo com aquele pensamento meu e eu, o Mbappé erra muitos gols, ontem era pro Paris ter ganhado demais, mais gols aí, né? Sobre o Maccabre Raif e o Mbappé errou alguns, alguns lances ali, teve um gol que ele saiu na cara do goleiro e errou. Puxa, ele conseguiu fazer o gol dele ali, o Messi fez um gol e deu um passe maravilhoso, maestral ali pro Mbappé e depois o Neymar, né? Que passou um bom tempo aí sem fazer gols na na Champions, né? E voltou a marcar o gol aí, então marcou o seu, deixou o celular, é motivo pra muita comemoração. E levou um cartãozinho. E levou um cartão aí de brinde. Mas sabe o que eu acho? Você lembra que o Mbappé e o Neymar estavam se estavam meio se estranhando? Eu acho que aquele era marketing do PSG. Às vezes o Neymar fez pra ele falando, hum, é do Lelo. Eu fiz. Eu fiz, você errou na cara, nam, nam, nam. Eu acho que aquilo era marketing do PSG, viu? Marketing purim, purim. E deu certo, porque todo mundo só falava disso. É verdade. Vamos falar de outra modalidade do esporte que eu também gosto muito, que é o tênis? Vamos, bora lá. Você quer falar ou eu falo, Roseli, ou a Mari fala? Pode ser. O tênis, vai, vai, manda aí Mari, você é boa com a leitura. Ai, 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 senhor. Péssima notícia para os fãs de tênis. Roger Federer, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos, anunciou sua aposentadoria. O suíço de 41 anos tem 20 títulos de Grand Slam no currículo, oito deles em Wimbledon. Ele não joga, peraí só um minutinho aqui que sumiu o negócio, gente. É, sumiu o negócio. Ele não joga um torneio oficial desde julho de dois mil e vinte e um e jogará sua última competição oficial em Londres entre os dias vinte e três e vinte e cinco de setembro, né? No Lever Cup, uma competição entre europeus e o resto do mundo, viu Mari? É isso mesmo. Federer postou uma despedida em forma de áudio no Twitter. No texto ele diz, de todas as coisas boas que o tênis me deu, sem dúvida, a melhor delas foram as pessoas que eu conheci, amigos, adversários e o mais importante de tudo, todos os fãs que dão a vida por esse esporte. Hoje, gostaria de compartilhar uma novidade com todos vocês. Como vocês sabem, os últimos três anos tem me desafiado em forma de lesões e cirurgias. Trabalhei muito pra voltar à forma de competição, mas sei das capacidades e limites do meu corpo. Tenho quarenta e um anos, joguei mais de mil e quinhentas partidas em vinte e quatro anos. Agora, eu devo reconhecer que é o fim da minha carreira competitiva. Fecha aspas. É, tá saindo por cima aí, né, Mari? O cara, poxa, quantos jogos? Mil e... Mil e quinhentas partidas. É, muitas partidas, cara. A Sensacional aí venceu muitas delas, né? Muitas. E assim, eles têm um desgaste por causa do jeito que se bate na bola, geralmente no quadril. Então, é um lugar que dói muito, é muito difícil, tanto que o Guga... Pulso também. É, o Guga, eu acho que ele abandonou o tênis por causa de um desgaste no quadril, se eu não me engano. É verdade. Por causa do movimento de quando vai bater na bola, sabe? E ele durou muito. Olha, vinte e quatro anos, mil e quinhentas partidas. Gente, o que esse homem correu não é fácil não, viu? Muito, muito. Porque o tênis é muito corrido, né? É um jogo muito intenso, então cansa demais. E sozinho, né? E assim, é aquela coisa, não acaba enquanto o negócio, né? Pode ser durar cinco, seis, dez horas a partida, tá lá. É, meu amigo, é o único esporte que não tem substituição, viu? Ah, eu cansei, tem outro aí, mas não tem, não. Não tem, não. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, espero que a gente tenha enriquecido aí o seu conhecimento em relação ao esporte, com o nosso programa que volta amanhã, na sexta-feira, no sextou da Onda Oeste, Roseli. É isso aí, até amanhã, Gabriel, valeu, obrigada, Mari, valeu, até amanhã e a todos que estão aí nos assistindo, um abraço. Muito obrigada, Gabs, pela companhia, muito obrigada, Roseli Amorim, amanhã estamos de volta aqui no Onda Esportes para falar da vitória do Corinthians e também às nove da manhã no Show da Onda, eu e Gabs, Gabs e eu e mais vocês, cinco pessoas. É isso aí, tem um ouvinte aqui, ó, que gosta de corrigir a gente, tá falando, Gabrielzinho, na Fórmula 1 também, não tem substituição, não, tá certinho, companheiro, é isso aí, tamo junto. É isso mesmo, o Serguei Falcão também mandou aqui, ó, umas figurinhas, né, acho que ele ficou meio bravo, que eu falei do Cruzeiro estar na segunda divisão, e aí ele mandou aqui um monte de figurinha do Cruzeiro, de da Raposa, segue o líder, segue o líder, gente, líder de segunda divisão, desculpa, hein. Valeu, pessoal, um abraço pra vocês aí, tamo junto e misturado, quinta-feira, foi mais uma edição do nosso Show da Onda e do nosso Onda Esporte, agora tá chegando ele, André Pança, comandando aqui.